Dos 51 lançamentos já feitos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, popularmente chamado de Base de Alcântara, seis falharam, a começar pelo primeiro, em dezembro de 1985. Entre as seis missões mais, aliás, as seis missões mal-sucedidas, a de maior dimensão, sem dúvida, aconteceu há exatos 20 anos. Em 22 de agosto de 2003, um veículo lançador de satélites de 21 metros de altura explodiu em uma ignição prematura na torre móvel de integração, matando 21 técnicos, engenheiros e cientistas, se tornando o maior acidente da história do Programa Espacial Brasileiro. E para relembrar o caso e falar um pouco a respeito, vamos receber agora o astrônomo e colunista do Olhar Digital, Marcelo Zurita, que já está aqui a postos para falar com a gente ao vivo. Vamos lá? Deixa eu falar aqui com o Marcelo Zurita. Marcelo Zurita, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Boa noite a todo mundo aí da comunidade do Olhar Digital. E hoje é um dia para a gente lembrar com muita tristeza da história da exploração espacial, principalmente para o Brasil. Com toda certeza, Zurita. Vamos falar um pouco sobre esse acidente e o que as investigações apontaram à época do acidente. Conta um pouco para a gente. Pois é. É muito importante a gente falar nisso, porque houve muita conversa naquela época. E até hoje existe muita gente que acredita que aquilo ocorreu por uma sabotagem. E, de fato, o Brasil, o Programa Espacial Brasileiro, ele vinha sofrendo sabotagens, principalmente do governo americano, mas não a esse nível. A gente tinha... O governo americano desincentivava o Brasil a progredir com o seu programa espacial e, inclusive, pressionando outras nações que colaboravam com o Brasil naquela época, a não colaborarem, a não transferirem tecnologia. E, mesmo assim, com muito esforço, aos trancos e barrancos, a gente chegou naquele nível de lançar o veículo lançador de satélites, o VLS. Só que aí, há três dias antes do lançamento do terceiro protótipo do VLS, ocorreu aquela tragédia que a gente tem... relembra com muita tristeza, né? E as investigações daquela época, inclusive, foram conduzidas pelo Exército, pelos militares brasileiros e com apoio, inclusive, de militares russos, concluíram que não houve sabotagem naquele acidente, que não houve interferência externa. Foi uma faísca, provavelmente gerada por alguma corrente induzida, que acabou detonando o primeiro foguete, né? Dando ignição em um foguete do primeiro estágio, que acabou provocando toda aquela explosão, né? Ele preso na plataforma, não tinha como subir, e quando ele começou a queimar esse foguete, acabou provocando aquela explosão e consumindo, em questão de segundos, lá, todos os estágios do foguete, com 21 pessoas dentro da plataforma de lançamento. Pois é, Zurita, e essa tragédia, como você disse, foram 21 pessoas, entre engenheiros, técnicos e também cientistas. O que esse fato, Zurita, na sua opinião, influenciou o programa espacial brasileiro? O impacto para o programa espacial brasileiro foi terrível, né? Porque foram perdidos aí 21 dos nossos melhores engenheiros, dos nossos melhores técnicos e cientistas da área aeroespacial, né? Para a gente recuperar isso, eu acho que até hoje a gente não recuperou, né? Tanto que o programa do VLS foi descontinuado em 2016, né? A gente não tem mais o nosso veículo lançador de foguetes. O programa espacial brasileiro está se concentrando em veículos menores para lançar nanossatélites e também na utilização da base de Alcântara por outros países, né? Basicamente o aluguel da base de Alcântara que está localizado em ponto estratégico no planeta. Mas, de fato, além das perdas de vidas humanas, que são tragédias pessoais aí para 21 famílias, o programa espacial brasileiro foi severamente impactado por esse acidente de Alcântara. E eu diria, sem medo de estar errando muito, que a gente não se recuperou dessa tragédia até hoje. Pois é, realmente uma fatalidade. Agora, Zurita, falando agora sobre o presente, eu queria que você até falasse a respeito dessa importância da base de Alcântara para o Brasil. Pois é, a base de Alcântara está localizada em posição estratégica. Ela seria hoje, ela é hoje, a base de lançamento de foguetes mais bem localizada do planeta porque está a apenas 2 graus da linha do Equador. O que acontece é que na linha do Equador a gente tem o maior ganho pela aceleração, pela força centrífuga, por ser da força centrífuga. Então, pela rotação da Terra, a gente tem o maior ganho de velocidade nesses lançamentos. A gente já inicia o voo com uma velocidade a mais. E também tem economia de combustível na hora de você colocar satélites em órbitas equatoriais. Quando a gente lança de uma base mais ao norte, o satélite, o foguete tem que fazer uma trajetória inclinada e depois ele fazer uma correção dessa trajetória. E no espaço, correção de trajetória é muito gasto de combustível. Então, a gente está localizado em uma posição estratégica, onde a economia de combustível seria muito grande para lançamentos a partir desta base. Então, esse é o principal motivo da base de Alcântara ser tão estrategicamente, ser uma das melhores do mundo para se lançar foguetes. E isso é visto, claro, obviamente, pelos outros países e tem utilizado, inclusive, a base de Alcântara para seus trabalhos também, não é, Marcelo Zurita? Ah, sim. É um dos motivos pelo qual existia muita desconfiança, até hoje existe, sobre a questão da sabotagem no acidente de 2003. Porque se o Brasil entrasse nesse mercado naquela época, a gente teria uma fatia aí, uma boa fatia no mercado de bilhões de dólares por ano, bilhões de dólares anuais, que é o mercado de lançamento de satélites. E a gente estaria numa condição privilegiada aqui, próximo da linha do Equador. Então, havia muita especulação, havia muito jogo de interesses naquela, de que, para a maioria dos países de primeiro mundo, dos países desenvolvidos, que aquele lançamento não desse certo, que o nosso programa não fosse para frente. Existia a desconfiança, que depois foi comprovada, inclusive, pela ABIN, de espionagem, principalmente por parte dos franceses. A gente sabe que a França tem a base de lançamento na Guiana Francesa, que seria concorrente direto da nossa base de Alcântara. Agora, em termos de sabotagem, a gente não teve nada comprovado, e acho que não seria muito difícil de comprovar sabotagem, principalmente porque foi um dos pontos levantados, foi uma das desconfianças que foram levantadas pelos próprios investigadores. Mas a verdade é que seria muito bom para a gente dizer que foi uma sabotagem, porque a gente não precisaria reconhecer as nossas próprias falhas, e que foram muitas. Esperar que isso tenha sido um final, tenha sido um marco, e que tenhamos boas notícias de hoje em diante para o Programa Espacial Brasileiro, que é possível, não é, Marcelo Zurita? Bom, nós conversamos com o Marcelo Zurita, que é astrônomo e colunista aqui do Olhar Digital, dando o tom desta data, 20 anos atrás, de um fato tão trágico, e que vamos torcer para que a gente consiga tirar o lado positivo agora dessa base de Alcântara, que é tão positiva para o país e para a ciência, não é, Marcelo? Obrigada, viu? Obrigado, Marisa. Lembrando que sexta-feira nós temos o Programa Olhar Espacial, e nessa sexta a gente vai falar sobre lixo espacial. Nós vamos continuar nesse tema de tecnologia aeroespacial. E a gente vai falar com uma especialista no assunto, a Érica Rosseto, sobre como as várias constelações de satélites que a gente está tendo e o lixo espacial gerado pelos lançamentos espaciais estão degradando e podem impactar a pesquisa humana nos próximos anos. Com certeza, um programa imperdível, hein, Marcelo Zurita? Bom, já temos o lixo aqui, já temos o lixo no mar e vamos falar sobre o lixo espacial também. Interessantíssimo. Então é na sexta-feira, 21 horas, não é isso? Perfeitamente. Toda sexta, 21 horas, horário de Brasília. Tá certo, Zurita, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação e por essas informações aqui. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Até, beijo para você. Bom, é isso aí, pessoal. Marcelo Zurita dando o tom dessa data marcante, dia 22 de agosto de 2003, quando tivemos aí esse trágico acidente em Alcântara. Tchau. Tchau.